Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Rampage que é um joguinho de celular recém-lançado, cara, que você controla dinossauros, animais gigantescos como uma girafa, um hipopótamo, um leão, um elefante ou também um gorilão, um godzilla, mano, até um cachorrinho, velho e você com esses animais vai destruir uma cidade inteira e também eliminar outros inimigos como os dinossauros, cachorros, entre outros, cara esse joguinho aqui é muito maneirão, então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito bora começar jogando com o cachorrinho maneirão, mano, bora lá Elimine 5 rivais, missão do level 13, então eu já joguei um pouquinho sim esse jogo porque eu achei ele muito maneirão mano, então eu preciso passar de level pra conseguir eliminar os rivais, ó, o rival é o godzilla, cara eu sou um cachorro, parece que eu não vou eliminar, mas quando eu passar de level e ficar num level maior que o dele ó, caiu um, caraca, caiu um negócio ali, eu consigo eliminar ele então eu vou passando de level, o melhor jeito de passar de level é ir, ó, outro cachorro é ir pegando os humanos, ó, level 2, o cara tá level 1, eu já venho e já vou eliminando tudo eles, cara ó, level 4, vamos passando de level rapidão e, ó, o gorilão, elimina o gorilão, o meu cachorro já tá gigantesco, velho eliminei o gorilão, level 6, vou virar imortal e vou pra cima do T-Rex e eliminar ele, bom demais, consegui missão completa liberei esse dinossauro, será? eu acho que não, né? missão 14, bora lá e eu não li o que tinha que fazer, será que ia ser atingido por 5 desse daqui? é nada, fui, fui eliminado caraca, velho deixei pro menu, quero trocar, quero ir com o T-Rex ó lá, vai ser teleportado, velho teleportado para a terra, hein a corra de 5 foguetes mas aí, eu sou besta, eu achei que era pra ficar em cima, morri então é pra eu correr de 5 foguetes é fácil, cara, esse foguete nem atinge eu eu sou super rapidão então é só ficar andando igual um besta, de um lado pro outro fugindo dos foguetões caraca, veio o prédio saiu voando, mano falta só mais um vai cair ali missão completa, foi muito fácil porra de 10 10 agora, mano? eu vou ficar correndo uma hora aqui? porra de 10 foguetes, cara ai que fácil, é só ficar correndo? os foguetinhos são muito lerda pelo menos eu com o meu T-Rex vamos correndo e me eliminei eu não acredito nisso, cara vou até mudar de dinossauro eu liberei esse liberei nada, velho vamos jogar com o mini T-Rex, cara esse daqui é um dos que eu ganhei por último correr de 10 foguetes? mano, é muito foguete mas eu não posso parar não que se eu tiver no círculo, eu sou eliminado o negócio é ir correndo pela estradinha, ó aqui não tem nada na frente, eu vou indo de boa e vou vencendo quase bem de boa, cara olha, dá umas bo... cara, quase que levei caraca, caraca não vai se embaraçar tudo aí não a boot que você se lasca, velho que isso, mano? derrubei derrubei o dirigível, cara falta só mais um vai vir aqui, eu vou correr e boa demais missão concluída com sucesso tomara que acabe acabe agora esse negócio, cara eu não gosto de ficar correndo de foguete leve o bônus ah, então é fácil é só vir comendo as batatinhas fritas as bananas os hot dogs e esses bônus são muito fáceis, cara só indo pelo caminho, ó vamos pegando tudo que vem pela frente aqui, ó bem de boa correndo igual um louco pega aqui vem pra cá vamos, Dino velocidade você já tá no level 6? 15 segundos bem de boa também esse level boss e agora qual será a missão? deixa o like e se inscreva no canal é chegue no level 6 com o teu monstro vai ser super fácil não é só comer um monte de humano mano, eu queria saber se eu peguei ó aí isso que eu queria saber olha o elefante que massa mano, eu queria muito elefante eu queria saber se caísse o míssil enquanto eu estou imortal eu morria claro que não, né imortal não morre, cara mas tá difícil chegar no level 6, né, mano tá bem difícil chegar no level 6, cara olha o tanto de gente que eu tô eliminando e não chega no level 6 level 3 vai pra cima agora vai eliminando todo mundo agora é hora pega o leão o que eu queria também é o leão, hein o leão é massa demais, cara olha o tigre, cara parece que o tigre é mais masculino que legal beleza quero ir pro menu e quero escolher outro animal quanto que custa pra comprar? eu queria comprar, cara level 30 35 mil, cara 45 negócio é caro demais tem alguma barata aqui, será? eu desbloqueei ele vamos com ele desbloqueei o dino não sei como acho que eu cheguei no level, né indo para a terra elimine 200 habitantes caraca essa missão é comprida, hein aí, vamos lá queria velocidade, né queria velocidade mortalidade nem precisava meu meu dinossauro gigantesco elimina os humanos fácil, fácil, né aí velocidade é o melhor de todos tá todo mundo na praça eu vou eliminando todo mundo já elimina o leão pega mais mortalidade o melhor aqui é velocidade elimina todo olha o meu time que isso, cara como que eu fiquei tão grande assim? caraca velho mano, acho que eu nunca fiquei tão grande assim 236 cara no level 30 só que eu consigo desbloquear esse cara aqui vamos mudar de bichinho, cara vamos jogar com esse daqui foi lá 13 sorte que eu tenho um super rabão aqui que dá umas rabadas eliminando todo mundo, né velocidade agora é loucura vamos eliminando todo mundo com essa velocidade e pelo jeito se eu eliminar os inimigos aqui, ó eu ganho um monte de habitante então é o segredo olha o meu tamanho cara tô no level 11 acho que eu nunca cheguei no level 11 gigantesco olha isso consigo eliminar todos os prédios acho que eu não consegui eu não botava aí, cara mano comente a nossa palavra secreta vou morrer não deu tempo de fugir não vou reviver quero começar de novo comente a nossa palavra secreta dino gigante dino gigante mano, pensa num dino gigantesco aqui, velho caraca que super rapidão mano, ele passa de level muito rápido ó, o imortal ali quase que me matou olha o tamanho desse dino aqui na praça tem um monte de habitante mas a gente fica grande, fica lento parece daí o míssil foi lá e me eliminou ó, elimina aqui boa quase que levei elimina aqui vamos lá só falta 100 derruba o avião caraca cara level 13 mano tô fugindo cuidado de imortal morrer levei de novo cara, não acredito nisso faltando faltando 3 aí foi mancada vou ter que jogar de novo imortalidade agora é hora agora vou conseguir level 12 imortal falta 10 falta 10 falta 10 nossa cara que difícil falta 1 só boa demais mano que fase difícil e cheguei no level 14 novo record que isso consegui carnes boa demais nossa quase que eu consegui comprar caraca caraca quase que comprei isso também bora jogar com esse cor de 15 foguetes cara ai que chato esse de cor de foguete é muito chato vou morrer levei não gostei desse desse dino aqui não eu quero ir com o cachorro cara é mais maneirão vamos pro cachorro é só ficar rodando aqui ai mas daí não dá lascou não dá pra ficar rodando não vamos ficar andando normal mesmo ficou demais só mais um consegui cara bora pra última missão última missão t-rex cara t-rex última missão é o bônus o bônus é de boa não é só ficar correndo é só ficar correndo de boinha destruindo os prédios gigantescos né mano vai dar pra comprar pra finalizar eu vou comprar esse daqui boa demais bora jogar com ele e vamos no modo multiplayer que isso velho vou jogar uma vez só pra finalizar porque é a partir só do level 20 que a gente consegue jogar no modo multiplayer vamos jogar só uma partida pra finalizar não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal bora lá modo multiplayer que é só a partir do level 20 passar de level rápido imortal boa e o cara gigantesco vaza aqui pega mais imortalidade eu não consigo passar de level lascou passa de level cara pelo amor de deus passa de level level 2 vamos destruindo tudo o cara tá imortal cuidado quase que eu morri power up nossa o tamanho do que os caras tão grandes assim que lugar é que eu tô quarto lugar nossa os caras tão gigantescos os caras jogam bem demais o que que é isso aqui lá dá isso daqui dá pra eliminar boa demais mano modo multiplayer pega isso daqui eliminei boa demais tô jogando contra outros jogadores aumenta a velocidade vão correndo e os caras tão bons esses caras tão jogando bem demais é todo level 6 level 7 fui eliminado caraca o cara é um gigantesco que me eliminou galera seguinte se você gostou desse joguinho maneirão chamado rampage deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito muito mais muito obrigado pra assistirem cara se você deixar muito like eu continuo com a série desse joguinho maneirão no canal e fico bem fodão valeu e tchau um então um an um E aí